Campeonato Mineiro Depois de trocar sete jogadores, o Uberlândia tinha esperança de se recuperar contra o Atlético Mas no gol estava veloso Com boas defesas, ele festejava a convocação para a seleção brasileira Com segurança no gol e eficiência no ataque O Atlético foi fazendo os gols que não só garantiram a invencibilidade Como a liderança e a classificação antecipada no Campeonato Mineiro Quando a gente consegue colocar essa velocidade nos jogos, a gente consegue fazer os gols É importante que a gente conseguiu mais uma vitória e mais três pontos Foi bom resultado, principalmente porque a derrota de sábado normalmente é uma derrota que mexe com o lado psicológico O pessoal encarou com seriedade, que é importante, correu, lutou, marcou forte O primeiro tempo errou muito o passo, o último passo estava muito ruim Quando fez o segundo gol, começou a administrar E não teve qualquer problema na partida O importante é a liderança, a invencibilidade Voltamos à média normal, que era de não sofrer gol Marcamos 32 no ano e sofremos 9 Continuou o trabalho, outro clássico sábado Já jogamos mais tranquilos, porque a classificação já está garantida E depois teve esse jogo pensar na Copa do Brasil E com a liderança isolada do Campeonato Mineiro Mais uma alegria para Veloso, que comemorava a convocação para a seleção brasileira O Verdão foi recebido com muita festa pela torcida No Parque do Sabiá, mais de 10 mil pessoas O jogo começou com muitas faltas e com o Atlético no ataque Mas a primeira chance foi do Berlândia Aos 12 minutos, Eduardo chuta de longe Veloso rebate Vici tenta, mas o zagueiro tira Aos 25 minutos, bobeira na zaga do Berlândia Macarini entrega de graça para Marques, que não perdoa Atlético 1, o Berlândia 0 Jogando no contra-ataque, o Galo desperdiça várias oportunidades Destaque para o goleiro Humberto, que faz belas defesas No segundo tempo, aos 8 minutos, Alexandre aproveita o lançamento e livre faz 2 a 0 Aos 35 minutos, depois de uma linda tabela, Guilherme fecha o placar Atlético 3, o Berlândia 0 A gente sempre que entra em campo Entra pensando na vitória Hoje é um dia especial para mim, claro, pela convocação E fico feliz mais uma vez do Atlético ter vencido E estar na liderança isolada do campeonato A intenção era manter a ponta E nós conseguimos Aplausos 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 Aplausos